Olá, tudo bem com você? Levítico 6 condena o engano, o roubo, a extorsão, a mentira e o jurar falsamente, pecados mais do que atuais, mas o perdão também estava disponível mesmo para esse tipo de pecado. Os cofres públicos, por exemplo, seriam menos lesados se os corruptos tivessem que fazer o que manda a Bíblia. Versos 4 e 5, antes da oferta e do perdão, deveria ser feita a restituição. Não é diferente hoje. Se nós pudermos fazer isso, devemos fazer. Por exemplo, se tivemos um desentendimento com alguém, se ofendemos uma pessoa, além de pedir perdão a Deus, devemos pedir perdão também para essa pessoa. Se houve roubo, por exemplo, a quantia roubada deve ser restituída, deve ser devolvida. Portanto, além do perdão, do pedido de perdão, do arrependimento, se for possível, a pessoa deve também fazer a restituição. Verso 13 diz, Mantenha o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. O cordeiro intercede por nós continuamente. Assim como os hebreus, os judeus, sabiam que no altar de holocausto sempre havia algo, uma vítima sendo queimada por eles, para o perdão dos pecados deles, nós também entendemos que no santuário celestial Jesus está continuamente intercedendo por nós. Jamais podemos surpreender Jesus. Quando pedimos perdão a qualquer momento, a qualquer hora, nós podemos ter certeza de que o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está ali no santuário celestial, intercedendo por nós. Essa era a lição do contínuo no santuário terrestre. No altar da sua família, o fogo está sempre aceso? Nós sabemos que hoje, simbolicamente, podemos dizer que na família nós podemos também erigir um altar e oferecer o nosso sacrifício de oração, de culto a Deus de manhã e à noite, de manhã e à tarde. E manter esse fogo espiritual sempre aceso, manter essa vontade de louvar a Deus, de aprender de sua palavra, sempre ali em nossa família. E no altar do coração a mesma coisa, que sempre haja fogo no altar do nosso coração, que sempre o cordeiro de Deus esteja presente ali em cada momento. Levítico 6 deixa claro que não se podem tratar como comuns as coisas sagradas. É preciso haver distinção, é preciso haver respeito, é preciso haver separação. As coisas que são de Deus em relação com as coisas que são chamadas do mundo ou seculares. Que nós possamos realmente dar valor às coisas de Deus, possamos fazer uso desse recurso maravilhoso que é o perdão e assim ter uma vida de paz, uma vida de paz não só com Deus, mas também com o nosso semelhante. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.